E aí, JMS fazendo mais um vídeo e dessa vez vou estar ensinando vocês a como fazer o login no NVIDIA Games, tá? Eu vou ensinar tanto para quem já tem uma conta, que já jogou no NVIDIA, já fez o registro, né? Já se inscreveu na Conta Free e também vou ensinar a como criar a conta e a como fazer, se inscrever lá, né? Para a Conta Free, beleza? Então assista o vídeo todo, tá? Para entender tudo direitinho, tá? Veja aí todas as etapas porque eu mostrei tudo direitinho, exatamente como eu fiz. Se vocês fizerem exatamente o que eu fizer, eu acredito que não vai ter erro, beleza? Mas lembrando que qualquer dúvida vocês podem falar comigo pelo Instagram, tá? É só mandar lá a mensagem e o print do problema que apareceu que eu respondo lá, beleza? Mas assista um vídeo aí e dê um like aí se você gosta de vídeos sobre NVIDIA Games, beleza? Então, vamos lá! Na primeira parte do vídeo eu vou explicar aqui a como fazer o login para quem já fez o login uma vez, tá? Para quem já registrou, já se inscreveu, né? No NVIDIA, na Conta Free, né? Então eu vou mostrar primeiro como fazer o login para essas pessoas que já jogaram no NVIDIA, tá? Porque é muito mais simples, tá? É muito mais rápido. Então faça exatamente como eu vou fazer aqui que você vai estar conseguindo logar normalmente, beleza? Bem, depois que vocês entrarem aqui no NVIDIA, né? Eu usei o ONU VPN com IP dos Estados Unidos. Vai aparecer aqui em iniciar e login. Você vai apertar em login, né? Porque você já tem a conta. E você vai entrar no navegador normal, tá? No Google Chrome. Porque o NVIDIA não está mais deixando entrar com o ONU VPN. Eu entrava com o ONU VPN antes, porque para ele não identificar que eu sou do Brasil, né? Mas eu entrei com o navegador e funciona normal. Ele não identificou que eu sou do Brasil. E aparece aí essas duas opções, né? O NVIDIA e juntar-se hoje. Você vai apertar no NVIDIA, né? Que é para conectar com a sua conta. E se a sua conta já estiver salva no NVIDIA, né? Ele vai simplesmente logar, né? Se você já fez o login alguma vez no site, o seu e-mail vai ficar lá no site, né? No último login que você fez. Isso se você apertar, né? Para lembrar do seu e-mail. Então, se você apertar para lembrar do seu e-mail, é só você conectar normal que ele vai... Apertar para conectar, para fazer o login. Que ele vai conectar normal, beleza? Então, não tem dificuldade. Para quem já jogou, é só fazer isso, tá? Eu falava muito para usar o VPN, mas... Não precisa mais usar o VPN no site, tá? Mas no NVIDIA você continua usando o VPN, tá? Minha VPN ainda está ligada ali, beleza? Agora eu vou mostrar para quem nunca jogou no NVIDIA, né? E para quem quer fazer uma conta nova também. Então, eu vou mostrar agora como se registrar, né? Como se inscrever e fazer o login no NVIDIA, beleza? Então, vamos lá. Beleza, agora eu vou aqui mostrar como fazer o registro, né? Eu já apaguei tudo aqui de novo. Vou fazer aqui tudo no começo de novo. Vou criar uma nova conta, tá? E vou estar me inscrevendo para a conta free, né? Então, eu vou entrar aqui com o IP dos Estados Unidos. Vai aparecer esse aviso. Aperta em concordar. Você vai apertar em login de novo, tá? Porque como no login aparece a opção juntar-se hoje, né? Então, se você nunca fez uma conta, é só apertar em juntar-se hoje, tá? Nessa opção aqui que vocês estão vendo. Quando você apertar em juntar-se hoje, ele vai te direcionar para essa parte aqui, né? Para o site aqui, que é a página inicial do site. Tá, aqui vai aparecer um aviso. Você aperta nesse botão verde aí. Beleza. E aqui em cima, ó, como vocês podem ver, tem essa opçãozinha aqui da conta, tá? Essa aqui é o símbolozinho da conta. Então, você vai apertar aqui para fazer o login, né? Como você não tem uma conta, você vai fazer uma nova conta. Então, aqui quando eu aperto, aparece a minha conta que já está logada, né? E aqui eu vou deslogar da minha conta para criar uma conta nova. Se você não tem uma conta, ele vai direto para a parte de criação de conta, né? Ou para a parte de login, né? Se aparecer a parte de login, você aperta para criar a conta, né? Criar uma conta nova. Deixa só carregar. Tá, beleza. Aqui aparece a parte de login, e aí você vai apertar em criar a conta aqui, ó. É só apertar aqui para criar a sua conta. Depois que você apertar, vai aparecer aí as coisas que você tem que preencher, né? Você preenche tudo aí e cria a sua conta. Eu vou preencher tudo aqui e criar uma conta nova, beleza? E já criei aí a conta, tá? Depois que você cria a conta, vai aparecer isso aqui. É, não precisa marcar. Eu vou apertar aqui em continuar. Tá? Se você quiser marcar, pode marcar também. Não tem problema. Mas eu vou apertar aqui em continuar. Deixa só carregar. Aqui ele vai pedir para verificar. Então, ele vai mandar uma mensagem no seu Gmail, tá? Ele já mandou ali em cima, né? Como vocês podem ver. Nas notificações. E aí você vai lá no seu Gmail e aperta lá no e-mail que ele te mandou, né? Aí você aperta em verificar, né? Nesse botão verde aqui. E vai no Google Chrome de novo. Aqui ele está verificando. Beleza, já verificou o Gmail, tá? E agora eu posso voltar para o NVIDIA, tá? Deixa eu só voltar aqui. Aqui ele está carregando. Tá, beleza. Agora a minha conta nova está conectada no site, beleza? Eu fechei tudo aqui de novo, tá? E abri aqui o NVIDIA. Agora vocês vão apertar em iniciar, tá? Você já fez a conta. A sua conta já está logada lá no site. Vocês vão apertar em iniciar. E ele vai aparecer na página inicial aqui do NVIDIA, tá? A mesma página lá. Só que dessa vez, a sua conta nova já está logada, né? E o que você vai fazer é só confirmar aqui essa mensagem aqui. Tá? E agora você vai lá para baixo do site, tá? Vai indo lá para baixo. Que lá embaixo vai ter as duas contas, tá? Vai ter a conta free e a conta paga, né? Que é a conta founders, né? Deixa só carregar aqui. Ó, vai ter aqui a conta founders, né? E a conta free. E aí você vai escolher a conta free, né? Apertando aqui. E aí, depois que você escolher, ele vai autenticar, né? Deixa só carregar que ele vai mostrar que está autenticando. Eu estou mostrando tudo aqui para vocês verem realmente o que acontece, né? Quando você faz as coisas aqui. Porque se der algum erro, vocês vão estar vendo aí também. Tá, beleza. Tá aí minha conta free. Na minha conta nova do NVIDIA. Agora vocês vão voltar para o NVIDIA. E vão apertar em login. Tá? Você já fez a sua conta. Já tem o login lá no site. E já se inscreveu na conta free. O que falta é só você fazer o próprio, confirmar o próprio login no aplicativo. Então você vai apertar em login. E vai apertar em NVIDIA, né? Que dessa vez você vai estar logando aí com a sua conta que você salvou no site. Como eu ainda tenho a minha conta anterior, que está salva, que eu apertei para salvar, ele vai conectar na minha conta anterior. Vocês viram aí? Ele acabou de conectar na minha conta principal, que é a conta que eu já usava antes. Então, para mim é mais complicado ali. Mas é só eu deslogar de novo aqui na minha conta, tá? E salvar a conta nova por cima, tá? Salvar lá no site mesmo. Mas eu vou fazer isso aqui rapidinho e mostra aqui. Mas vocês que já fizeram ali a conta nova, né? Vocês que nunca jogaram e fizeram uma conta, vocês já vão estar logando normal, tá? Para mim aqui é diferente, porque eu já tenho uma conta e aí ele conectou na conta antiga. Então, eu vou deslogar aqui no aplicativo e conectar com a conta nova que eu fiz para mostrar para vocês que realmente deu certo, beleza? Ó, o que eu estava falando antes, né? Que quando vocês fizerem o login, vocês apertam essa opção aqui que é para ele lembrar do seu Gmail, né? Para ele te manter já conectado, né? Quando você entra nesse site. Então, toda vez que você apagar, você não vai precisar digitar de novo o seu Gmail e a sua senha para conectar. Então, você aperta naquela opção e faz o login uma vez. Que na próxima vez que você for fazer o login, né? Ele já conecta direto lá no NVIDIA, que nem vocês viram lá no começo do vídeo, né? Que eu mostrei com a minha conta principal. E agora eu vou mostrar aqui que realmente deu certo para conectar com a nova conta que eu fiz. Tá, já fiz aqui o login com a conta nova. Então, você aí que fez a conta nova e fez o login, vai aparecer essas opções aqui para você apertar, né? Você não precisa apertar, você pode apertar direto em enviar. Tá, eu vou apertar aqui em enviar. E depois que você apertar em enviar, ele já vai estar aí logando aí normal no NVIDIA, tá? Deixa só carregar aí. Então, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe para que mais pessoas possam ver. se você não é inscrito, se inscreve aí. Eu estou trazendo aqui vários vídeos de NVIDIA Games, reguladores para Android e jogos para Android. Então, se inscreve aí. Faltam só 95 mil inscritos para chegar no 100K. Beleza? Se inscreve aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.